E aí pirarara, hein? Quase levou a varana inteira dentro. Quebrou, né? É um tambor gigante, mas está com cara de ser pirarara. A pirarara é porque não para de correr, né? Não, a porrada da pirarara... Não para de correr, ó. É ele. Quebrou o canto, só. Você tem experiência de como é pegar uma pirarara. Bem, se for pirarara. Não tem problema não. Perdeu, perdeu, não tem problema não. Deixa eu só regular aqui para você. Está no máximo, tá? Ela não tem como fechar mais não. Segura, segura. Pode? Já vai ser o... Vai ser o trigésio já, né? Já foi o dezoito. Não, está com mais, pô. Está com mais ainda. Se a gente aqui está com doze, pô. E quando ele começa a correr... Agora é paciência, tá? Agora é paciência. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É paciência. Eita! Aí, só para ter noção, uma pirarara pequena disso aí faz a mesma força que o tambor que eu peguei, aquele ganador. Aham. Não, nem fez força, na verdade. Vai embora. Vai. Tratou. Será que a pirarara é grande ou pequena? Pequena já faz força, já é. Se for um grande... Dá para descrever? Rapaz, ó. Não é grande. Se não for um tambor grande. Que é uma pirarara. Ela não está abrindo. Você está vendo que ela está indo para a lateral, ó? É. Agora tem que agarrar para o meio. Não está tão direto para o meio. E não está dando cabeça não, né? E assim? Não parece que você está agarrado no topo? Aham. Aham. Olha, olha. Ela tomou na linha. Ali, Dudu. Pega ali, Dudu. Ó. Vai cantar, hein? Vamos fazer o tomado, né? Se ela deixar você recolher, você recolhe. Mas nunca... Aqui você nunca deixa a linha frouxar, entendeu? Aham. E também nunca força. Aham. Isso. Está vendo. Olha lá para a beirada, Dudu. Vai ter que dar a volta no lago, ó. Fio. Lá na beiradinha, cara. Já queria as outras varelas. Olha. 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 Quem é? Ah. Então, Ale. Que paciente. Não é? Esse não dá para a recarguir. Não, não. Vem fazer... Ela fazer o forro para a recarguir. É. O que ela vira até quando ela bichar vira. E a área do contrário, pela palmarinha, e já tem um grado máximo, entendeu? Não posso mais abrir. Não é estoura. E nem trava-lídeos, nem trava-lídeos. Não estoura a linha e posso também ir lá. Isso aí é uma mono, né? É, é mesmo. É o samba. Grande, né? É grande. É mesmo, samba. Foi tão gostoso. De novo? Não. Não é possível estar de novo o pretão, o grandão. Não é não, o pretão. É o mais preto de todos. É. Carvãozinho. É o carvão. Será que é o de 20? Será que é aquele aqui que a gente pegou? Correndo por meio, ó. Acho que é o mesmo que a gente pegou, pai. De novo. Ele tá gostando, né? Ele tá gostando de brincar com esse carvão aí, ó. Caraca. Três vezes já. Três vezes já. Três vezes três tão aí. Sempre deu pra ver então, então não é pira. É, já pulou ali. Vem em cima na flor da água e faz... É, porque... Mas também pirarada não ia parar assim não. Ia ir direto. Foi. Ia ir parando não. Foi. Quer sentir o peso? Quer sentir o peso? É. Vem a pira. Sempre que você viu o peso. É o carvão. Não é a pira. É o carvão. É a pira. É um tamba grande. É o carvão. É. Levando ali, ó. Só pra você sentir o peso. É. Esse daqui é o carvão. É aquele. É aquele? É aquele carvão. Vai embora a linha. Vai embora a linha. Vai lá. Aí. Pronto. Aí. Pode trazer aí. Aí. Tá pesado? Tá ruim. Tá pesado? É porque ele deve ter que caçar de venda, não? Tá cansando. Tá cansando. Tá cansando também já, né? Mas que é meu. Deu? 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 Deu. Deu. Tá vendo? É. Tá fazendo muita raça aqui, ó. É. É. É não, cara. Eu pensei que era pela porrada que deu e a corrida que deu. Eu pensei que era a pira. Eu tô atrás dela aqui, mas é... Tô sem tiro atrás dele. Ele viu ali. Parece ser um tamba grande. Tô sem dia atrás dela. É, cara. Eu tô também um dia todo atrás dela e até agora nada, cara. mas é o horário dela agora né deixa um pouquinho deixa ele correr para mim e quando ele parar você pode ver aí pode ver vai recolhendo e puxando recolhe puxa recolhe ali a chance de pegar grande essa hora ali eu pego ela lá direto lá tem pé agora lá esse aqui é o nosso representante de massa ele fabrica massa massa hacker só faz propaganda massa hacker por favor que a gente de todos os favor que você quiser morança netone garota propaganda viu maravilha é massa do cola tem a massa japonesa é que estão usando é papira aqui é diferente eu preto tentou pegar aqui pele de galinha sardinha calabresa acho que eu peguei lá foi calabresa mas bem na caída da noite na calabresa e coração de galinha só aqui tá dando para comprar coração de galinha né coração de galinha a gente come tá bom churrasquinho um peijinho também toma rei muito pesado tá vendo meu braço carvalho após o carvalho e também não disparou para também tá no máximo tá não pode fechar mais não Então se fechar vai estar alinhinho. Esse aí vai ter que esperar mesmo. Não tem jeito não. Isso aí é tempo. E se aquela pegada eu quero esperar de liseira, né? É. Vocês já foram aqui na outra também? Então a gente vai muito lá no Santos, Santo Antônio. Santo Antônio Vassouros, né? A gente trouxe uma dele lá. Só que como a gente trabalha com restaurante, aí é segundo e terceiro. Quatro no máximo. Entendi. Carvão. É bonito? É grande? É o carvão de novo. É. É o carvão, é o carvãozinho. Eu gosto muito lá de Santo Antônio a Lago de Baixo Traíra, a Tucunaré. Cara, tem o tamanho do Tucunaré que vem no último lado. Sabe aquele lá no meio do mato? Você entrando na fazenda que está abandonado lá, cara, tu tem que ver o tamanho do Tucunaré que tem lá, né? Quarenta centímetros por aí. Botei na cara dele assim, ó. Mexi assim, ignorava. Vem aí, mas não cai, cara. Hein? Estava com o ninho, protegendo. Ela atacava, mas não pegava, entendeu? Estava com o ninho. Estava com um cucuruco grandão, fêmea, né? Mas se você bota um lambarizinho ali, meu irmão, aí não tem como. É brabo, hein? Está brabo, está brabo. Não bate, não, mas... É, mas... Fica com Deus. Cada um pegou um carvão, hein? Trazendo ele aqui, vai embora de novo, a maior briga do... Da história. Renato Bento. Da história. Da pescaria dele. Quanto tempo já deu, hein? Já deu... Nove minutos. Nove minutos? Você vai arrancar esse peixe, não, homem? Não. Ele não quer vir embora, hein? Por favor. Você não afrouxa essa linha, não, que não tem fisga, não, hein? Três vezes o carvão. Olha lá. Eita! Vai embora de novo, ó. Ele vê a gente aqui. E eu tô... Eu esqueci de quatro minutos a outra vez. Caramba. Eu tô vendo 40, eu quase 40. Aqui. Tem. Tem, tem. Tem, tem. Lá embaixo do deck, né? Aqui, ó. Pegou um grandão também hoje ali. Acho que foi... Só pesca lá. Você deixa lá. Você pegou... Pegou a época do pirara com o quê? Peguei. Eu peguei um. Pegou um? Peguei um ali também ali. Ah, no mesmo lugar da pirara. Mesmo dia. Que peixe bruto, né, cara? Aquele fogo que dá fora d'água os negócios de estudo, né? Acho que foi ele que tirou a foto. Acho que mandou lá. Não foi? Onde? É, com tamba gigantesca. É... Meio carvão preto pra caramba. No... No Instagram? É. Ah, pode crer, pô. Monstruoso mesmo. Monstro. Aí o Carlinhos também trocou uma semaninha por outra aí. É, mas... Foi lá pro meio de novo? Foi lá pro meio de novo. Meu Deus. Eu vou sentar aqui e vou... Vou descansar um pouquinho aqui. Um pouquinho. Não tem jeito, cara. Isso aí... Tá tremendo. Por favor, meu Deus. É aquele dia que eu tô no catorno, gente. Não tá parando. Pior é quando você tá vinte minutos brigando com um peixe noco. Você vai arrancar ele aqui. Ele faz assim... Não é, não? Não é, não? Eu nem vou falar isso, não, pra não acontecer. Já falou. Já falou. Só uma linha. Ó. Vamos ver o cara. Se ele pranchar, já era. Ele dá uma parraza aqui, ele vai entregar os pontos. Esse tá brigando do cara, tá? Ele dá uma parraza aqui, vai entregar os pontos. Nada. E o bracinho, tá doendo já? Tá. Vai tomar no lindidor. Você já viu o verdão que tem aqui também? Não. Cara, aqui tem um verdão. Eu li na ultralight também aqui. Rapaz, que trabalho foi pra tirar aí na ultralight. Oito libras só, cara, a ultralight. Mas foi numa segunda-feira que tava bem vazio, então... Deixei brigar, correu. Hã? Tem um minuto de centena. É. Final de semana aqui tá. Cheio, hein. Hoje ficou até cheio, né? Mas vale a pena fazer isso aí. Acho que dá. Pegar aí e vir pra tá. Uma semana aí... Rapaz, olha o tamanho do braço do cara. Ó. Já cresceu uns três centímetros já, hein. Maluco mesmo. Pertinho aqui. Cara, elas tão monstruosas. Monstruosas. As pira lá tá um monstro. Tá vendo, hein? Tá. Lá, cara. Lá. Lá tava lá dela. Lá tava vindo. Exato onde ela fica. O... Minho não, a... Toca dela. Ele vai lá, ele faz assim, ó. Ela pega. O pessoal já sabe o lugar dela lá. Aí você tem que chegar... É o horário também. Cedo pra pegar. Já saber o horário... Mas você vai tirar uma atrás da outra ali. Mas é tarde só. Só tarde. Se tiver muita gente, você vai te dar a volta. E ela é maior. Você vai dar a volta umas duas vezes no ar. Tá com ela? Aí, ó. Você não consegue segurar ela. Você não consegue, cara. É bruta. Bruta, bruta. Agora essa semana um amigo meu pegou ela lá. Segurando ela. Segurando ela pra mim, ó. O rabo encostando no chão, cara. Ela deve ter no mínimo aí uns quarenta e cinco quilos aí. Quarenta e oito. Mais ou menos isso aí. É a nível de São Paulo. Sabe o que a gente não foi? Nosso material não ia... Não. Não. Lá tem que ser material bruto mesmo. Não, não. Eu comprei uma varna. Uma carifilha alta. Aí acho que... Não sei. Foi uma puxada forte também. Segura o rabo no meio ontem. Ontem? Quebra assim. Quebra. Mas aquele bagre lá... É bagre, né? Hã? Aquele bagre lá, o tamanho de um caiaque, que parece. Ah, o... Catfish. É lá em Santo Antônio. Tem uns caiaque pedido de um caiaque lá, cara. É, ele pegou lá. Pegou lá? É. Ficamos ali lá embaixo. Ficamos ali lá embaixo. Eu lembro dele quando ele foi solto desse tamanhozinho assim. Agora eles já estão... Ficamos aqui. Estão falando daquele grandão mesmo. Hã? É um grandão que fica na... Superfície, o preto. Essas aqui... Estão crescendo rápido. Mas lá ele já comprou ela grande. Lá ele... Tem muito alimento ali. Então... A pesca da pirarara... Pra pegar a pirarara... Se você quer pegar a pirarara, é lá. Tem muito, entendeu? Tem muito. Eu gosto aqui da... Da variedade, né? Da hospitalidade... Restaurante... Ali o tendimento é péssimo. Infelizmente lá... Eu não me lembro. 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 Eu conheço o Rodrigo. Sim, sim. Aí o pai tomou. Depois o avô também... Assinou de novo. Aí o que hoje mesmo? A gente pega lá, pega a chave, pega um freezer... Fica de dólar. É, isso aí. Aí... Tudo que a gente pega vai descendo um cancinho, depois só toma, sabe? É. O rabo do bicho tá lá atrás e o... Você viu? O rabo do bicho tá lá atrás e a ponda linha lá embaixo. Maluco mesmo. É o carvão isso daí. Fora as carpas também, é absurdo aqui, ó. É. Olha aí, bê. Agora vem. Feitou, é? Prancho, prancho. Se pranchar, foi. Aí vai dar uma dança aí. Maluco mesmo, hein? É o carvão, filho. Tá maluco? Não é possível. Não vou arriscar apertar mais. Deixa eu ver como tá. Mais do que isso, vai. É. Bom arriscar, hein? Pera aí. Ah, bom arriscar, hein? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Já peguei, já peguei. Só não força muito... Entendeu? Deixa ela... Se ela puxasse aí. Ah, tá legal. Ainda dá. Eu só não sei qual que é o chicote fica ali. Qual o fluo fica ali, cara. Você lembra? Não. Tá bem fígido pra não soltar até agora. Não, mas se o fluo for... Mais fino... Não vai aguentar a força, né? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Se ele escapar, nós vamos atrair. Pera aí. Seca ele. Seca ele. Olha aí. Vai subir, hein? É o verdão, é por isso que tá brigando, olha lá, é o verdão, olha lá, é o verdão, olha lá. Caraca, o bicho é imenso, peraí. Fui! Na época deu 18 quilos, um ano atrás. Pior que a gente pesou, acho que tem uns 20 quilos. Que que é isso? Rose, vem pra você ver, Rose. Dudu, esse não tem tal que você pegou não, filho. Esse é muito maior do que o verdão. Ah, mas tem pão que eu peguei ele. Ah, ele tá dando mais de 25,5. Que tal, meu amor. Que isso, cara, olha só. Onde pegou? Ah, mas tem tem pão que eu não pego ele, deve ter engordado até. Saudável, forte. Dudu, puxa aqui o sapo pra mim. Faz favor, pra tirar pra não machucar ele. Puxa rápido, filho. Puxa, tira. Quero. Cara, a grossura do bicho, mano. Que isso, esse peixe tá com mais de 25. Que isso, cara? Tem uma colhada ali, tá junto aí. A lança, olha aí. Ae! Caraca! Não, mas é a do peixe, hein? 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 Vai ter que sujar, não tem jeito. Esse peixe é só agarrando. Aí, moleque. Você tá maluco? Olha aí. Olha isso, velho. Se você aparecer no peixe, foi maluco. Tá bom, tá bom, hein? Tira, 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 mano. Abraça forte, hein? Cuidado com a cabeçada dele, hein? Dá uma cabeçada, vai. Tirar mais de pertinho aqui pra encher bem, né? Aí, moleque. Pior que ele engordou mais, hein? Engordou mais. Engordou mais. Segura com isso com vontade. É o próprio que demorou 30 minutos. Olha isso, velho. Ae! Agora, Dudu, solta lá. Pode soltar. Qual é o seu canal? Quer tirar foto, amigão? Deita aí. Ae, moleque. Ae, moleque. Passa como sempre. Passa, hein? Com certeza. Esse tem mais de 25. Olha o neném. Ufa! Ufa! Bom demais! Valeu, meu neném. Pronto, começamos até de pegar peixe. Estamos com os braços doídos aí. Ontem foi por mais de... Contando eu, Dudu, Pastor Renato, mais de 80. Bom dia! Bom dia! Foi aí pra mais de... De 80 peixe tirado aí. Tô falando de peixe, tá, galera? Falando de peixe, não. Tamba! Só não saiu as pirararas, né? Tambaqui, tambacu. Verdão saiu, gigantão. Você vai ver aí depois. Aí é o piscinão aí. Só não aproveitamos a piscina, né? Tava muito cheio aí. Uma pregromeração. Ficamos bem isolados. Você vem pra trabalhar e você se diverte. Passa um final de semana abençoado aqui. O Duduzinho tá aqui com a gente. pegando panga gigantesco também. Panga gigantesco. Vou mostrar aqui meus amigos aqui. Esse aqui, ó. Sonhou até que tava pegando peixe. Lindo! Fala pra fala aí pro pessoal. Sem brincadeira. Quantos peixes você pegou? Você perdeu a conta, mas... Você perdeu a conta em quantos aí? Mais de vinte. Mais de vinte. Se for contar eu, você e Duduz, deu mais de oitenta, não deu? Tranquilo. Muito mais. Muito mais de oitenta. Não, mas deu, ué. Tranquilo. Galera, foi tanto peixe. Foi mesmo. Eu parei de contar e não vi já. Paramos de contar. Chegou uma hora que era jogar e tirar. Tirar e tirava. Tirar, botava e tirava. A noite tava vindo os menosinhos, mas tava batendo direto. Uma dica pra você, então. A pesca prolongada, um pouquinho mais tarde aí. Se você ir jantar, você vai poder pescar até oito horas. De cinco horas pra frente, a massa de panetone aqui era botar um pouquinho na isca, né? É. Jogar... Fala pra eles. Não dava nem tempo. Não. Caia, já pegava. Caia dentro da água, já pum, já batia. Então fica a dica pra você aí. Procura aí o pesqueiro aí, o responsável. E pede a maçarraca pra você fazer a pesca aí. Olha, foram tanto, tanto peixe. A gente tá com os braços cansados. Essa aqui, ó. Fala, velho. Tá com os braços cansados? Tô, tô. E aquele monstro lá que você tirou? Eu... Aquele monstrão. É tragédia. Galera, você vai ver ele e a Rose pescando. Deram 20 minutos. 20 minutos pra tirar o verdão. É. Muito grande. Ó, o Carlinho disse pra gente que tá com 35 kg. A última vez que a gente pegou ele tava com 17 kg. Mas já tem mais de um ano. Realmente ele tá gigantesco. Tá um monstrego. 35 kg foi o... Foi o recorde aí nosso aí de peixe. E é luta boa. Luta boa, né? Fora os pangas bonitos, né? O que você achou daquele peixe bonitão, né? O panga, né? Lindo mesmo. Lindão. É isso aí, galera. E aqui, ó. Minha esposa que tá correndo aqui um pouquinho da... Né, pescadora? Quantos peixes você pegou? Não, eu comi todos que eles pescaram. Essa aqui eu não gosto de pescar, não, galera. Mas é, é isso aí, ó. Lugar legal. Nós ficamos aqui no... Chalhazinha aqui. Muito, muito gostoso. Então, se você pretende aí fazer uma pescaria top na sua vida. Quer pescar, quer ter um lugar pra você ficar. Descansar também. Preço muito legal também, acessível. Então, é aí. O lugar pra você pescar é aqui. Fica a dica. Você vai ficar com alguns vídeos aí de peixe aí. Só que nós vamos colocar apenas alguns. Porque você não tem como colocar tudo. É muito peixe, né? E vamos colocar só os maiores aí que nós pegamos. E o vídeo aí com os outros peixes aí menores. A gente... Menor que eu tô falando são peixes de 4, 5 quilos. A gente não vai colocar porque vai ficar repetitivo, né? Muito peixe. Muito peixe do mesmo tamanho. Parecido. Mas vamos botar os melhores aí. Os maiores que a gente filmou. Valeu, galera. É, é isso aí. À noite o negócio aqui é sinistro, hein? É sinistro. À noite, na caída da noite, né? Parte da tarde pra noite. Fica isso aí então. Tá beleza? Forte abraço pra vocês aí. Se você não é inscrito no canal, inscreve no canal. Ative as notificações. Dá aquele like se você gostou do vídeo. Se gostou da localização aqui. Gostou das imagens. Ajuda a gente a crescer aí. Um abraço pra vocês aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.